AQUI TEM CORAGE SEBASTIAÃO TEM CUSCUIS NUN QUERO NÃO Nice Omae wa mou shindeiru QUE VELOCIDA DELEÇA OH HELLOIN AH VÃO ME PEGAR AQUI NÃO Você é maluco é? Pega lá fora pega EU VOU CAIR Boa noite Bruno Pega lá Essa vai ser a minha melhor ficar em si Oxe parceiro essa brincadeira hein boy E essa brincadeira hein boy Tudo isso? E o nome é John Cena E o nome é John Cena Vamos a ver Oxi! Oxi! Umaela Onde ま Brad Coa Coa Co Career Coquito CoM I got a gun I got a gun Opa Body Let's go Two thousand years later BOOM Boom Bam 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 Santana! Acabe com ela! Acabe com ela! Ah! Ai 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 Eu gosto de K.G. FURRE! Eu vou dar um fora daqui, tá ligado? Onde é que eu tô? Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? AAAAAA 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 AAAAAA